É isso aí, pra falar também um pouquinho da websérie que tá rolando no Massa News, que é o Desafiando os Chefes, né, Rafael? É isso mesmo, então assiste o pedacinho, vai! Vamos colocar bastante amor nessa receita aqui, pra estar à altura do nosso Café Damasco, que vai surpreender o nosso convidado.